Música Ó, já já os jatos vão vir O inimigo tava ganhando 3 carrinhos Charlie O inimigo jogou 3 carrinhos Charlie Ó, lá ganhei um, lá ganhei um jato Tá no spot pra mim, 3 carrinhos Charlie Meus tiros deram um dust no cara Bora Gal, bora Entra na Charlie, entra na Charlie, pô Entra na Charlie Entra na Charlie, pô Entra na Charlie Eu to tomando muita Charlie Entra nessa Charlie É, blindado, fica nofa aí o blindado Já to down Dois trancos chegando Charlie A gente Charlie e Alfa ali Mina tudo ali Jato down Jato down Aqui não tem recuperação do jato não né Tem o que? Galera tem dois trancos É, no meio da Charlie aí ó Acho que não Pedro tá limpadando os caras Pedro, faz a festa desse tranc aí Pedro Chama a galera aí Infantaria descendo rio pra Charlie Infantaria descendo rio pra Charlie Tudo explotado Oh Pipoqueiro, o helicóptero hein Olha o spot aí Sim, 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 eu to com 26% A Charlie tá Boa Jason, boa Jason Toma aí Toma aí Não sai da bandeira Josué Da берem Vamos G1 Tocê F Feed G, tem só um infantaria aí, G, tem só cinco negros aí, nasce todo mundo contigo aí. SC, tem spot em cima de vocês, tá? Blindado que tá na B aí, ó, cuidado. Olha o alfa caindo, olha o alfa caindo, porra, como é que passou por alfa, ninguém me avisou, velho. Meu veículo precisa de refato. Bora, porra, bora. Segura aí, segura aí, mantém, 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 só infantaria só. Está em cima da pedra, está em cima da pedra, em cima da pedra. Boa, boa, faz a limpa aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, pipoqueiro. Galera, olha a Charlie, olha o olho na Charlie, uma árvore de cima na Charlie, derruba esse cara, porra. Claro, só cuidado que eles abriram um buraco aqui atrás Acho que não Ataque do rio pra trás galera, se liga aí o spot aí em geral Um mave em cima do muro aí, eu derruba esse mave porra O meu chato nasceu Pode que eu não posso ir no... você morreu pipoqueiro? Oi? Você morreu? Pode, 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 pega o meu chato aí Não, eu já peguei o meu Nossa senhora a droga de antiaérea Ah, fica a mão, eu vim pra antiaérea Isso aí, pode fazer isso Galera, todo mundo no challenge, todo mundo no challenge, tem um ataque muito macio de dois lados, muita gente no pro challenge Tem um negro na área de flag aí, todo mundo espontado aí, todo mundo espontado aí, todo mundo espontado aí, todo mundo espontado aí, ó Ah, no rio do lado tem uma pedra lá no direito, tem muita gente ali, tá? Lula espontada Tem dois blindados, vindo, vindo por fora, tá? Cuidado aí É, cara, complicado, tá? Isso aí De olho aí, pai De olho aí, tem um spot lá esquerda também, cuidado pra não destruir Bora, bora galera, bora galera, ar de flag porra, ar de flag porra Pula ar de flag, pula ar de flag Boa, essa bandeira é nossa e ninguém tira, porra Pedrinho Eu É, eu acho que eu peguei seu zato L de ataque, L de ataque aí, vai gastar, derruba esse cara Ele não pode chegar perto e acertear nem a pau Corta companhia, tenta dropar a ECA ali, corta companhia, que tal de L de ataque Eu vou pegar o jato que nasceu agora Nossa, esse ante a era dele está chato, tá? O tanque na alfa sobrando, hein? Pode pegar, pai, depois o brinado vai pegar, tu sai do tanque Ó, ó, ó o tanque aí, ó, e o Charlie aí, ó Suplex aí no meio da Charlie Tem muita infanteria no Rio Tem muita infanteria no Rio indo pra Charlie, galera Muita infanteria no Rio Opa, ataque em bravo, ataque em bravo, nega exportado ali Tanqueiro, dá suplex aí em bravo Ó, 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 ó Cadê a ante a era? Cadê a ante a era? Tá, acho que tá na Charlie Eu já vi, ó, ela tá me tirando A gente tá dando pra ele, então não viu nada de flag de Charlie Bora, 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 bora Cadê a entrada na L de ataque? Eu vou derrubar então Porra, derrubar Eu vou derrubar, eu vou derrubar Ó, lá vem o jato Essa Charlie, essa Charlie piscando aí, galera Essa Charlie piscando aí, porra Fug, ou tem gente nessa bandeira? Tem um negro aqui exportado aqui, tô vendo Ó, velho, a era tá me enchendo Olha aí, ó Três negros piscando a bandeira Como pode, velho Boa, aéreo, boa Vocês são foda, hein? Muito bem, muito bem Aéreo, tenta passar nesse tanque de eco Ó, que carante a era, velho Bravo, bravo, bravo Gramer, bravo Suporte, bravo, bravo Corta a companhia Corta a companhia Brava, corta a companhia Bravo, Suicide, bravo Suicide, bravo Bota, bota os dois, dois dentro Nalinho dentro, ó Boa, 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 boa Limpe as caras daí, limpe as caras daí Carro e carinho do Alpha Carro e, carinho do Alpha Ah, ou a a a que tá aí, ó Limpe as carinho aí, ó Ataque bravo, a gente tá aqui bravo aí, tem muita gente Alfa, 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 quem tá morto nasce alfa, quem tá morto nasce alfa, rapto, rapto, rapto Quem tá morto nasce alfa, rapto, quem tá morto nasce alfa, rapto Todo mundo Já te erram, Pedrinho Ah, morri lá, a gente era no mapa Tem infantaria de delta ali Tem um ataque muito maciço de blindado na alfa, ataca até nesses caras Fantarias em cima da montanha, que era de esporte, tá, em cima da montanha ali, esportado pra você já Tem infantaria bravo ainda, hein, tem um tanque vivo em alfa, derruba os caras, deixa os caras sem nada Depois dessa tarde, da suicide, que deu o treino e vai Charlie Ataque muito, ataque muito forte em Charlie, hein Vamos, gado, vamos, galera Nossa, eu não tô achando nada Tô roxando pra morte, se tiver Segura, 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 tem muita infantaria, eles estão bravo, hein Bravo, 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 bravo Boa, galera, boa, galera, tá biscando ainda porra Biscar ou vale Boa, defesa em bravo, tem muita gente que tá na área de bandeira porra Tira esses caras daí O óh, a área de container, a área de container aí perto da primeira entrada O Bazuca atravessa o Alemano PEC TAMK TCHARLE! TAMK TCHARLE! TAMK TCHARLE! TAMK TCHARLE! FLUQUE ANE! Pega essa cara com o time! Abre da flag, Abre da flag! Vai, 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 vai! Abre de flag, Abre de flag! Abre de flag, Abre de flag, Abre de flag! Vai galera, vai galera! Pula de flag, Pula de flag! Nossa, essa israel ta muito bichada! Esse serve ta um lag do cocão, velho! Pega meu jato! SORRY! Sai do ele ai que ele pode sair! O ele de ataque é da 4ª companhia! Porra! Eu caio pro cara! Sai! Sai do ele, porra! Sai do ele, porra! Quem ta no ele, ataque, sai do ele! Olha, como eu vou voar que eu voa! Cadê? O antiaérea ta viva ainda! Nossa, vai ser uma ta muito lagal! Acho que o antiaérea ta pra vez! Eu posso matar o jato que ta sobrevoando a propria base? É que ele tá em cima da deles, só que ele não tá parado, pousado ali Bora galera, bora galera, sobe essa data aí Já saí, mas o antiaéreo meio comiou aqui Mano, o antiaéreo é fechado Só o antiaéreo é um vídeo, eu não perco tudo Seja mais fechado pode ... Quem é o anti-air ali no espelho? Por aqui Pedrinho O anti-air ali é só um saco Ilios Hora que acabar esse round é que eu saio centro Bacana Vou falar pra te deixar o meu ataque Já morri de novo Tem muita defesa em eco Muita defesa em eco É eu acho Que pô Posso falar pros caras matar o A É de saco cheio Bóra galera Bóra galera Bóra galera Não deixa ninguém passar não Tem que passar Charlie pelo spot Por trás porque a defesa deles Na primeira parte ta muito forte Bóra galera Bóra galera Pega essa Charlie volta ai vai Todo mundo essa porra Bóra galera Bóra galera Pega essa Charlie volta ai vai Todo mundo essa porra Preciso que vocês ataquem Esse é o objetivo Ai todo mundo pega Pega o flunk ali da delta por trás Tem muita gente aguarda já Eu vou atirar Nossa velho Os maluco que joga é só pub hero né velho Meu Deus O cara só de doze Jogando pra zoar Puta merda Tem um carrinho flunkendo bravo ai Tanque chegando em bravo Deixa os cara nem chegar perto da bandeira Tem só Tem só Beleza Tem um cara flunkendo por trás de bravo ai Ta dentro no rio já No rio de bravo Rio de bravo Tem só Beleza Blindado Sobe 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 Pra atacar junto ali pelo spot que vocês passaram pelo muro Cuidado Faz aquele spot do muro lá em cima Nossa senhora velho As senhora são muito lagadas velho Tem nem como não O maluco não derruba esse anti-aérea velho Ta mesmo Porra eu ia pegar o jato mas ta bom Na próxima pode deixar que eu vou mandar uma linha atirada anti-aérea O maluco Aqui ó Perto da bravo Na charlie eu acho na delta Na delta ali Quem ta morto vai na cego 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 Olha isso velho Eu não posso fazer nada porque a anti-aérea já comecei a me atirar velho Agora Agora Nossa 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 Você nem fizeram nada velho Voz Porra de flag, porra de flag, polícia, só dois negros aí dentro. Cuidado, pipoqueiro. Papi, esse é o kill. Uns 20 no alien. Eee, eu dei caminhadas no outro jogo. Vai matar o alien, anti-aira continua viva, continua mexendo o saco. Blindado vai Charlie, blindado vai Charlie, blindado vai Charlie. O cara só quer essa Charlie, velho, não faz mais nada. Galera, quem tá ocupando o vagão servidor pra entrar? Sim, Charlie querendo entrar não consegue, porra. Bora galera, bora galera, pega essa Charlie, eu volto agora. Meu Deus velho. A brava tá caindo galera, a brava tá caindo. O anti-aira tá com repair, pra cê ter uma noção. Caralho. Pega essa Charlie, pega essa Charlie, pega essa Charlie. Nossa velho, eu egetei, eu egetei sem querer, eu até me matei. Vai Pedro, vai Pedro, pula na Charlie, com a galera Pedro, todo mundo aí. Eu me matei até. Vai, tem duas C's, não dá mais tempo. É o costume velho, Thunder. Não, é de burro. É o costume. Vocês aí tá expatado. Os cara tão querendo brincar velho, os maluquinhos ali. Os cara vão lá pra fazer a revolution, pra... Nossa senhora, isso é o que é que é que é que eu faço algo. Pega essa Adela, pega essa Adela, todo mundo, todo mundo lá de flag, todo mundo lá de flag de Delta, todo mundo lá de flag de Delta. Tem um C só ali, vai todo mundo lá de flag, ninguém mata ele. Quem? Ele é da esquerda de tanque? Vira essa bandeira! Vira essa bandeira! A de flag! 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 Eu morri pra ponto 50, véi! Eu vou blindar! Vou dar um fonte de sinal ali blindado! Pega o jato! Pega o jato! Eu vou pegar, velho! Mas não vai ter como fazer nada não, velho! Essa anti-aérea não cai, velho! Eu vou pegar pra eu não cair! Pera aí, pera, pera! Não, eu vou pegar! Não, agora já era! Os caras é burros, velho! Não derruba o anti-aérea, velho! Puta merda! Os caras tem demência, velho! Só pode! Vamo, galera! Vamo, galera! Pega essa bandeira, porra! Ó, todo mundo... Ai, já tá piscando! Tem pouca infantaria lá, velho! Um assim conseguiu piscar, vamo lá! Entra blindado! Entra blindado! Entra blindado! Entra blindado! Entra todo mundo nessa porra! Entra todo mundo nessa porra! Vai, pai! Vai, pai! Entra essa porra aí! Entra essa bandeira agora! Vai, vai, vai! Ataca! Ataca essa porra! Psss! Três três chegando em tiado! Eu vim aqui, exportado! Vamo, galera! Vamo, galera! Vamo, galera! Pega essa porra! Ah, o Ellie tá correndo pra base! Eu posso matar ele? Não sei! Acho que não! Não tenho ideia! Vai tomar no cu, velho! Coisa de frouxo! Regra mal feita! Não, e agora a antiaérea vem e enche o meu saco, velho! Ninguém mata essa droga, velho! Vai! Vai na tua base! Fica na tua base! Se ela tu atacar, você grava e reporte! Ah, eu tô tomando! Só todo mundo! Todo mundo! Ataca a delta! Ah! Tô em cima do meu barco! Todo mundo sobe delta! Todo mundo sobe delta! Todo mundo sobe delta! No mínimo tem que ter duas cis na delta e uma A! Vocês sabem que vocês tão chegando aí já, hein! Beleza! Bate na árvore! Todas as árvores são aquelas invisíveis! Aquelas que você pode passar por dentro e brota uma que não é! Só bate na! Que da hora! Nossa, velho, Timão! Os caras são muito boas, velho! Não vai ficar indo! 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 Sobe dentro! Sobe dentro! Daí! Os malucos ficam campeirando, velho! No topo dos negócios da... Na... Oh, o que é o nome? No topo dos... Ah! Nessas torres aí velho! Por isso que esses caras estão bravos aí! Tenta passar pelo tanque aí e vai ego! Não, velho, a anti-aérea tá jogando como... Se não tivesse ninguém contra ela, velho. Meu Deus, nossa L de ataque é muito ruim. Não, nossa L de ataque é uma bosta, velho. E o nosso time não ataca as anti-aérea, velho. Pariu, eu não falo nada. Olha os random que tão pilotando os tank, velho. Não, olha isso, velho. Aqueles spub hero, velho. Puta merda, velho. Meu Deus, é muito divertido isso. Só tem lenda jogando isso daqui. É mó lixo, velho. Olha eu passando, ó. Curtiu, né? Pss, tá galera, é cinco minutos. Já vai organizando o squad aí, tá? Revezamento, vai, 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 rápido. E aí, e aí, Thunder, será que rola? Tchau. Tchau. Tchau.